Tenho dificuldade pra dizer que te amo Não é que eu não amo É porque não é pra você Me pego sempre fazendo planos Finjo que te amo Procurando outro em você Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Tenho dificuldade pra dizer que Dá até um nó pra falar Traz a possibilidade de se Mas eu não te amo Não é que o sentimento acabou O erro sempre foi meu Não é que eu nunca tive planos pra nós Procurando outro em você Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Tenho dificuldade pra dizer que te amo Não é que eu não amo É porque não é pra você Me pego sempre fazendo planos Sinjo que te amo Sinjo que te amo Procurando outro em você Depois da falta vem a solidão Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Depois da falta vem a solidão Depois eu já nem sei mais Depois eu já nem sei mais Depois eu já nem sei mais Obrigado.